Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e nesse vídeo eu vou fazer uma análise psicológica do Itachi Uchiha, um personagem muito interessante e complexo do anime Naruto. Então se você quer ter um momento de diversão e aprendizado no seu dia, fica aqui comigo. Minha análise psicológica vai ser baseada na história e nos comportamentos de Itachi dentro do anime. Então eu já vou avisando que nesse vídeo vai ter bastante spoiler, beleza? Mas antes de começar, eu vou pedir pra que você curte o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você encontra mais análises psicológicas de animes, séries, games e muito conteúdo que pode te ajudar no seu desenvolvimento pessoal, beleza? Itachi Uchiha passou sua infância inserido em um ambiente muito violento. Com apenas 4 anos de idade, ele presenciou a 3ª Guerra Mundial Shinobi. Então o Itachi era uma criança que estava muito exposta a mortes, guerra e maldade. Ele ficava extremamente chocado com aquilo tudo e tentava entender por que o mundo era daquela maneira, cheio de violência, corrupção política e maldade. Desde criança, ele tinha um olhar mais analítico das situações e fazia questionamentos complexos sobre a humanidade. O Itachi era questionador, ele questionava toda aquela lealdade cega que as pessoas tinham pelo clã Uchiha, e entendia que a vida não era baseada somente naquilo. Podemos ver então que desde cedo, o Itachi teve um desenvolvimento incomum das suas habilidades racionais e emocionais. Ele analisava situações, levando em consideração a necessidade das outras pessoas, buscava sair da zona de conforto para entender outros aspectos da vida, não gostava de ver as pessoas sofrendo e sentia o desejo de ver a transformação de um mundo violento para um mundo mais pacífico. E esse foi um propósito que Itachi carregou consigo para sempre. Aos 5 anos de idade, ele entrou para a Academia Ninja para ficar mais forte e realizar o seu propósito. O Itachi se destacava entre as outras crianças ninjas por causa da sua grande capacidade de observação e aprendizagem. Ele tinha uma enorme facilidade em aprender as técnicas e os jutsus apenas observando uma vez a instrução. Seu crescimento na carreira de shinobi foi cada vez maior. Aos 7 anos, o Itachi foi promovido na Academia Ninja se tornando um genin. Por causa dessas conquistas e talentos incríveis, seu pai demonstrava muita admiração, tratando o Itachi como a prioridade da família. Deixando de lado o seu filho mais novo, o Sasuke Uchiha, que acabava sendo tratado com menos importância. Como o Itachi era bem observador, ele percebia que toda essa bajulação existia, porque o seu pai estava interessado em torná-lo líder do clão Uchiha. E também ficava com muita pena do seu irmãozinho que era ignorado. O Itachi, com bastante empatia, tentava preencher essa falta de atenção que Sasuke tinha de seu pai. Então ele protegia e cuidava bastante do seu irmão. O Sasuke foi desenvolvendo uma grande admiração pelo Itachi. E sempre desejou que ele o ensinasse a ser um grande ninja como ele. Mas enfim, depois de alguns anos, o Itachi presenciou seu parceiro de equipe sendo assassinado pelo Obito Uchiha. Essa situação foi tão chocante para o Itachi que isso despertou seu Sharingan. E com a morte do parceiro, o Itachi se sentiu tão inútil por não conseguir salvar seu amigo, que decidiu treinar para ser mais forte e nunca mais perder alguém que gosta. O Itachi foi se tornando cada vez mais forte e evoluindo na sua vida shinobi. Aos 10 anos de idade, ele passou na prova Chunin e um ano depois, ele entrou para o grupo de elite Anbu. O Itachi se tornou um orgulho para o clã Uchiha. Ele foi a pessoa mais jovem a entrar na Anbu. Podemos ver que quanto mais o Itachi sofre, mais forte ele fica. Isso se dá por sua habilidade emocional de resiliência, que o ajuda a utilizar as emoções de maneira produtiva. A maioria das suas missões na Anbu era realizar assassinatos. E ele realizava essas missões sem nenhuma dificuldade técnica, mas era difícil emocionalmente para ele. Porque se submeter a essas ordens violentas era difícil, já que ele era um pacifista. E a forma que ele encontrou para resolver esse conflito interno é realizar as missões com o mínimo de violência possível. E também se sentir útil em servir as pessoas. Mais pra frente, o Itachi passou por uma outra situação traumática. Ele tinha um grande amigo chamado Shisui, que ele confiava muito e era a única pessoa que o fazia se sentir compreendido. Ele presenciou seu grande amigo tirando sua própria vida após ter seu olho roubado por Danzo. Antes de se matar, o Shisui entrega seu outro olho para o Itachi e isso desperta o Mangekyou Sharingan. Mais tarde, em uma das suas missões Anbu, o Itachi descobre que o clão Uchiha quer dar um golpe de estado. E ele sabia que se isso acontecesse, poderia resultar em uma nova guerra ninja. Resultando em milhares de mortes. E como o Itachi é um pacifista, ele não concordou com isso. Ele procurou alguma solução pacífica para esse problema, mas infelizmente não encontrou. O Itachi entrou em contato com o terceiro Hokage e com o Danzo para informar sobre o plano do clão Uchiha. Depois de algumas tentativas para um acordo pacífico por parte lá do terceiro Hokage, o Danzo ignorou tudo isso e ordenou o Itachi a exterminar o clão Uchiha. Com a justificativa de que essa opção derramaria menos sangue do que uma guerra. O Itachi aceitou esse acordo com a condição de que a vida do seu irmão Sasuke seja poupada. E foi isso que aconteceu. O Itachi realizou um massacre no clão Uchiha, deixando vivo somente o seu irmão. Essa missão que o Itachi teve que realizar custou um preço muito alto para si mesmo. Porque além de ser doloroso ver seu clã inteiro sendo morto por suas próprias mãos e também ver seu irmão sofrendo porque perdeu a família, sua ação fez com que ele deixasse de ser visto como um orgulho e ser visto como um criminoso. Agora todo mundo o odiava, todo mundo o julgava injustamente, inclusive o Sasuke. Mas tudo isso foi planejado. O Itachi tem uma habilidade estratégica que você tá é doido. Ele sabia que o Sasuke iria desenvolver um sentimento de vingança e ficar cada vez mais forte para que no futuro ele conseguisse o matá-lo, se tornando um herói de Konoha. Olha que doideira esse plano. Após o massacre, Itachi fugiu de Konoha e entrou para Akatsuki, uma organização criminosa. Mas na Akatsuki, seu intuito nunca foi de ser um criminoso. Ele queria analisar as intenções do grupo sobre a aldeia da Folha. Como um membro da Akatsuki, o Itachi realizou várias missões de roubos e assassinatos com seu parceiro Juzubiwa. Em uma dessas missões, o seu parceiro morre e o Itachi desperta o seu amaterasu. Aí depois ele faz parceria com o Kisame. Em um momento do anime, o Itachi contrai uma doença misteriosa, onde os sintomas eram tosse de sangue e uma fadiga enorme, principalmente depois de usar o Mangeki ou Sharingan. Mas ele conseguiu se manter vivo graças a alguns remédios e sua força de vontade em manter a paz no mundo. Esse episódio na vida de Itachi me deixou bastante intrigado pelo fato de ser uma doença misteriosa. Na vida real, quando a gente se depara com uma doença que não tem muita explicação, não tem causas físicas, existe a possibilidade de ser uma doença psicossomática. Ou seja, são doenças com sintomas físicos causado por algum desequilíbrio na parte emocional. É quando as emoções são reprimidas e de alguma forma elas vão aliviar no corpo. Eu não sei dizer se a doença do Itachi era psicossomática. Pra isso, teria que fazer uma bateria de exames pra descartar as causas físicas. E como a gente tá falando de um anime, também teria que avaliar se essa doença não seria causada pelo Mangeki ou Sharingan. Mais pra frente, o Itachi teve que voltar na aldeia da Folha pra tentar capturar o Naruto e juntar as Jinchurikis. Só que ele foi parado pelo Jiraya. Durante essa missão, o Itachi se encontra com o Sasuke, que ele já não via faz 3 anos. O Sasuke ficou furioso e disse que iria se vingar por ele ter destruído o clão Tira. Daí os dois lutaram e como esperado, o Sasuke não conseguiu derrotar o Itachi. É aí que vem aquela famosa frase. Você é fraco, lhe falta ódio. O Itachi sabia que ainda faltava muito pra que seu objetivo fosse concluído. A vida de Itachi vai passando. Ele continua na Akatsuki, realizando as missões, tentando capturar as Jinchurikis. E assim a Akatsuki poder reunir poder suficiente pra dominar o mundo. Aos poucos, sua doença foi agravando e ele já percebia que não tinha mais tanto tempo de vida. Então isso o obrigou a agilizar seus planos. Ele precisava fazer a vingança do Sasuke acontecer o quanto antes. E também precisava ter um plano B, caso seu plano principal falhasse. Em outro momento do anime, o Itachi se encontra com o Naruto pra interrogá-lo. Descobre que ele não tem a intenção de matar o Sasuke. O que deixou o Itachi bastante animado. Com isso, o Itachi implanta o olho de Shisui no Naruto. Já sabendo que ele poderia ser ativado em uma situação de emergência no futuro. Logo logo chega o momento esperado por Itachi. A sua luta com seu irmão. Então o final da vida do Itachi foi lutando com o Sasuke. Foi uma luta bem difícil, porque o Sasuke já estava mais forte e também sua doença estava muito grave. Ele foi derrotado por seu irmão e ainda usou suas últimas forças pra protegê-lo. Ele retirou o selo da maldição do corpo do Sasuke e ainda implantou a Materatsu no olho direito dele. Pra que o Sasuke ficasse mais poderoso. No final de tudo, o Itachi aparentemente conseguiu realizar seu objetivo e morreu em paz. Só que sua história não acaba aí. Nos episódios da Guerra Ninja, o Kabuto ressuscitou o Itachi e vários outros ninjas mortos. Daí o Itachi descobre que o seu plano de tornar o Sasuke um herói não deu tão certo assim. Porque depois que o Sasuke descobriu toda a verdade sobre o Itachi, ele decidiu atacar a Aldeia da Folha. E como de se esperar, o Itachi ficou muito frustrado com essa notícia. Ele conversou bastante com o Naruto e entendeu qual que foi o erro do seu plano. O Itachi percebeu que o fato de mostrar uma imagem de criminoso pro Sasuke fez ele despertar uma revolta e um conflito dentro de si. Uma revolta que nunca se encerraria, só se transformaria. Se antes a vingança era contra Itachi, agora a vingança é contra a Aldeia da Folha. Aí depois o Itachi consegue se encontrar com seu irmão e se abre pra ele. Dizendo toda a história e tudo que ele sentia, tudo que ele fez. Deixando as coisas mais claras pro Sasuke. Depois de se libertar do Endo Tensei, o Itachi resolve ir atrás do Kabuto. Pra desfazer essa técnica e enfraquecer a guerra. Então ele se junta com o Sasuke e os dois conseguem derrotar o Kabuto. Novamente ele dá sua vida pra tentar acabar com a guerra. E se despede do Sasuke. Dizendo que sempre vai amá-lo. O Itachi finalmente sentia paz porque agora o Sasuke realmente entendia ele. Além disso, o Itachi tinha certeza que agora o Sasuke tava muito forte. A ponto de se proteger sozinho. E que também existiam pessoas que gostavam do seu irmão. O Itachi não precisava mais se preocupar e proteger o Sasuke. Agora ele finalmente poderia descansar em paz. Com toda essa história do Itachi, podemos perceber o quanto ele se preocupava e agia em favor das necessidades das outras pessoas. De tanto ver as pessoas sofrendo em meio a violência, o Itachi queria trazer a paz pra elas. Mesmo que isso custasse o seu próprio bem-estar. O grande propósito do Itachi era de acabar com as guerras. E isso se tornou um fardo extremamente pesado pra ele. Porque esse tipo de ideal é muito difícil de alcançar. Então ele se cobrava e se desgastava por algo que não tava no seu alcance. Outra questão que podemos pensar é que como o Itachi era muito talentoso nas suas habilidades ninjas. E era visto como um orgulho pro seu clã. Muito provavelmente ele era cobrado por essas pessoas. Geralmente, em casos assim, as pessoas costumam cobrar muito pra que uma pessoa com esse nível de habilidade seja sempre o melhor. Então eu acredito que essa comunidade sempre exigiu que o Itachi continuasse sendo o orgulho do clã. E como o Itachi era sempre passivo nesse sentido, ele sempre supria as necessidades das pessoas, tinha dificuldade em dizer não. Ele acabava entrando nessa cobrança excessiva. Por mais que uma pessoa goste de servir os outros, uma hora ela se desgasta. Porque todo mundo tem seu limite. Os comportamentos do Itachi me fazem lembrar muito da Síndrome do Salvador. Porque ele se doa demais pros outros, assumindo todo o peso do mundo pra si mesmo. Esse tipo de funcionamento psicológico é complicado. Porque quando a pessoa não muda esse tipo de percepção sobre os outros e sobre si mesmo, pode desenvolver outros problemas, como a baixa autoestima e a depressão. É muito interessante observar também que o Itachi tem uma grande capacidade de aprendizagem, raciocínio lógico e pensamento estratégico. Ele agia com bastante cuidado, analisando a situação de forma racional e planejando o futuro de maneira estratégica. Avaliando perfeitamente a consequência de seus atos. Se caso o Itachi fosse meu paciente na psicoterapia, eu iria ajudá-lo a trabalhar essa Síndrome do Salvador. Pra que ele entendesse que deveria existir um equilíbrio entre pensar nas pessoas e pensar em si. E também avaliar essa questão de como lidar com a cobrança dos outros. Desconstruindo essa ideia de que não se pode falhar e ter limitações. Agora sobre a questão da sua doença misteriosa, eu encaminharia pra um médico pra ele avaliar se as causas são físicas ou não. Se caso não fosse detectado nada nesse sentido, eu iria trabalhar com a hipótese de ser uma doença psicossomática. O ajudando a trabalhar essas emoções reprimidas. Enfim, eu ia dar o meu melhor pra ajudá-lo a melhorar sua saúde mental. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Eu fiz uma análise psicológica do Itachi Utiha. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Porque quando você ativa, você recebe o vídeo em primeira mão. Toda semana eu posto dois vídeos novos. Então na semana que vem vai ter conteúdo novo pra você, beleza? Então até lá e um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho